Marília Mendonça era audaciosa, pensava grande e sabia que era gigante. Ela lançou um projeto inovador, diferente de tudo que já tinha sido visto no mercado da música, que foi Marília Mendonça em todos os cantos. Cantou por diversas capitais do país e aqui também na Praça Cívica. Ela mostrou todo o seu talento e detalhe, horas antes, ela foi até a 44, a região famosa, né, polo de moda. Ela foi lá e divulgou que ia fazer um show aqui, poucas horas antes. E horas depois dessa breve publicidade, essa praça ficou pequena para tantos fãs de Marília Mendonça. Ela estava linda, estava radiante, realizando o sonho de cantar para o povo de graça na cidade que ela escolheu e que também foi acolhida. Marília Mendonça lançou mais uma música que já era sucesso, já estava na boca do povo, bem pior que eu. Marília Mendonça estava no auge do sucesso. Tinha quebrado vários recordes, estava no topo dos rankings. Inclusive, teve um que ela ficou atrás apenas de Jennifer Lopes e de Shakira, como a cantora mais ouvida da América Latina. Marília Mendonça alcançou todos os sonhos, foi mãe, teve o Leozinho, que a cada dia está mais lindo. Marília Mendonça se calou para sempre, no dia 5 de novembro de 2021. Mas Marília Mendonça continua viva nos corações dos fãs, dos amigos, dos admiradores, não só hoje, mas para sempre. Ela deixou essa marca na vida da gente aqui, que isso não passa, não passa. A minha menina tem 15 anos, minha menina até hoje muitas vezes, quando ela vê as músicas que eu tenho, o aparelho DVD. É só tocar, não pai, tira que eu não aguento não, tira. Chora, até hoje chora. Ela deixou uma saudade e por ser humilde demais, entendeu? Ela tinha tudo para ser aquela mulher orgulhosa, aquela moça orgulhosa, mas não era. Ela era simples demais, você vê que o contato que ela tinha com as pessoas, ela não excluía se era pobre, se era rico. Ela era perfeitamente. E não é difícil encontrar fãs, órfãos de Marília Mendonça, não. Estou com a Zilda e com a Neide, elas estavam batendo um papo aqui, mas prontamente se disponibilizaram a gravar, falar de Marília Mendonça, porque é uma saudade que não passa. É um ícone que não tem volta. Você gostava muito dela? Muito. Gosta ainda? Você está emocionada? Eu também fico. Eu também. Você sabe que ela cantou aqui do ladinho, na Praça Cívica, né? E aí você olha assim, e não só aqui na praça, mas foram muitos shows. Foram muitos shows e televisão também, né? Muito linda. Muito linda. É uma pessoa linda por fora e por dentro. O que você pensa quando você lembra da Marília Mendonça? Ela deve estar em um bom lugar, Deus levou, tão jovem, né? Ai, chegou a hora, né? Neide, não vai ter ninguém pra tampar, não tampa, né? Não, não tampa. O que você lembra da Marília? Ah, eu lembro coisas boas, né? Era uma moça jovem que tinha um futuro lindo pela frente, mas infelizmente parou ali, né? E deixou saudade. Dois anos já? Dois anos se passaram e parece que foi ontem. E parece que não foi? E parece que não foi. E parece que ela tá por aí? Sim, parece. Você também tem a sensação que ela tá por aí cantando? É, a gente tem a sensação de quando vê aquela menina outra, Maraí, como que chama ela? Simone. A lembrança que vem é dela. É. Então, assim, dentro da gente ela tá viva. Marília Mendonça vive no coração dos fãs, inclusive inspira até hoje artistas que estão começando na carreira. Vejam só, Maria Eduarda Sani, 18 anos. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas, cresci não acredito mais em conto de fadas, não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava, pego o elevador a sua mala e vaza. Além de Maria Eduarda Sani, existe uma legião de pessoas que se inspiram em Marília Mendonça. O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lar. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e velho. Nós estamos aqui ao lado de uma cantora que vê a Marília Mendonça como inspiração. Porque, da mesma forma, a Marília foi uma menina que cantava, uma menina que sonhava e realizou tudo. E virou aí uma referência. É a Malu Rosa, ela tem 18 anos, ela é de Petrolina, no interior de Goiás. E há nove meses ela juntou tudo que dava para carregar, veio para a Goiânia, mora sozinha. E está lutando por um espaço na música. E eu sei até que um vídeo seu viralizou cantando Marília Mendonça. Vamos ver. Menina, e foi um sucesso o seu vídeo na internet. E a gente quer saber de você. Quem é você? Como é que você começou a sua carreira? Desde quando você viu a Marília como uma inspiração? Então, eu tenho 18 anos, sou de Petrolina, como você já disse. E eu comecei a cantar desde muito nova. Minha primeira composição foi com oito anos, que eu também componho. Muito nova, né? Mas eu comecei a cantar na igreja com 11 anos de idade. Cantei dos 11 aos 16 e sempre falava que eu queria vir para a Goiânia para tentar. Porque, querendo ou não, é aqui que abre as portas para muita gente. O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do seu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade E dois anos se passaram Você cresceu musicalmente Cresceu em tamanho, em altura E eu preciso saber de uma coisa Como que foram esses últimos dois anos para você? É triste, porque assim De uma certa forma, eu acreditava muito que um dia eu cantaria com ela Só que eu não esperava, né? Que isso podia acontecer É uma referência para todas Todas as meninas que assim como eu Estão aí tentando na música Mas é difícil, porque ela não tá mais aqui E como boa fã de Marília Mendonça Ela se inspira também nas composições Inclusive ela fez, né? Essa música desse vídeo que viralizou Uma homenagem a Marília Mendonça Ela vai cantar ao vivo pra gente Manda ver qual que é o nome da música? Rainha Marília Manda ver Rainha Marília Malu Rosa Faz o show aí de cima, rainha Continua brilhando que cê me inspira Faz o show aí de cima, Marília Eu vou no seu caminho, cê já fez a trilha